Seu sorriso da maneira que você sempre quis Satisfação é na Coppe, aqui tem gente feliz O atendimento é excelente, a qualidade é de primeira Pode confiar, a Coppe é pioneira O tratamento é sério, você vê a diferença Corre pra Coppe, mude a sua vida A Coppe é top, o seu sorriso é a nossa alegria Corre pra Coppe Coppe, aqui você tem o tratamento que precisa